Música Fala! Nós estudantes queridos! Bem-vindos aí a essa aula show! Por que a Giba é a aula show? Porque eu estou aqui, nosso quarteto fantástico Pra fazer uma sistematização da unidade 2 Da ciência e ação E aí, ó, tá lá até pra vocês aí O que que é isso? Eu não sei o que você tá falando Tá aí pra vocês aí, ó Sistematização da unidade 2, curricular Projeto Vida ao Extremo E antes eu vou dar boas-vidas aqui pro nosso Laércio Fala, Laércio! Olha isso aí, de boa! Pessoal, não esqueçam de me acessar na trilha antirracista No canal do CMSP, hein? Vários vídeos, aulas de alto nível Do CMSP Sobre a questão da trilha antirracista Não esqueçam de acessar lá E assistam nossas aulas aí Sobre esse tema fundamental Ó, pessoal, o que acontece? O que acontece é que hoje Estamos aqui com elas Que vão brilhar Eu tô aqui só pra falar Eu vou apontar pra vocês Quem? Tá aqui a Eveline A Eveline Que bonitinho Gilberto Dias Você, né? Obrigado, pessoal Bacana A Roberta Tá aqui A Sumaya Tá aqui Que bonitinho Olha Por quê? Ah, hoje é uma aula É uma despedida, na verdade Da unidade 2, né? Nossa última aula aqui Pra gente finalizar com vocês Fazer uma Recordar e viver Quem recorda vive O que vocês acham sobre isso? É profundo o que eu falei? Muito profundo É, muito profundo Importante, né? Importante isso, né? Isso aí Não pode forar É emoção no ar Por quê? Nossa Ciência e Ação A unidade 2 Tá finalizando aí com vocês hoje Ah, e vocês vão relembrar aqui O que falamos durante o processo No caso do aprendizado Dos nossos estudantes Sobre esse aprofundamento Tá aqui pra vocês aí O aprofundamento Ciência e Ação Tá aí Ah, área Ciência da Natureza e suas Tecnologias Vamos lembrar que esse aprofundamento É um aprofundamento Puro, né? De Ciência da Natureza A unidade curricular 2 Fechando aí esse semestre Projeto Vida ao Extremo Pra vocês aí Giba, vai ter a 3? Vai 4, 5, 6 Fique atento aí Terceira série do ensino médio Ano que vem Vocês vão ter a unidade 3 Unidade 4, 5, 6 Pra vocês aí Estudarem Ah, vamos lá, pessoal Aprofundamento curricular Tá aí a aprofundamento curricular Tá aí a área Tá a unidade Pra vocês Dar uma relembrada Pra relembrar Pro nossos estudantes O que que ele se escreveu O que que ele estudou Qual que é a área Que tá do conhecimento Componente Agora eu falo do componente Aí eu falo daqui Vida ao Extremos Você tiver aula com quem? Com ela A professora Eveline Né? No caso aí, ó Pessoa, você quer falar? Ou quer? Não, pode ler Eu posso Você pode fazer um comentário Depois eu comento A hora que a gente for Eu faço a minha intervenção cultural Isso Olha lá Vida ao Extremo Explorar Qual que é o objetivo desse componente? Explorar de forma ativa Conhecimento de diferentes áreas Que integram o estudo Da manifestação E mal intenção da vida Nas condições mais extremas Olha Mais extremas Segundo a visão Nossa Humana Antropocênica Então você trabalha toda essa parte aí Com o nosso estudante Exatamente Biologia Não é só biologia Mas todas as áreas do conhecimento É Junta geologia Geologia Astrobiologia Astrobiologia Muita coisa Nossa É uma viagem Com a viagem, né? O aluno que teve nesse componente Que estudou esse aprofundamento Realmente Tem, né? Conteúdo aí Para uns 50 anos Porque aqui Ele vai ter, né? Coisa que vai acontecer ainda, né? Isso que é legal Tem coisa que vai acontecer ainda Exatamente Já viu uma prévia Com a gente, né? Com as planhas Isso Ó Esse é o objetivo da vida nos extremos Agora Tô com aqui Ele Eu sei que essa pessoa É uma pessoa Que quase me assustou agora Essa foto aqui Ok? Corre Rumo ao espaço Rumo ao espaço Compreender a interação gravitacional Que pode ser um fator limitante Para a condição de vida Nos nossos planetas E no espaço Então o pessoal Que estudou o Rumo ao espaço Com o professor Giba Estudamos aí dentro Praticamente Deu um curso De astronomia Cosmologia Falamos de astrobiologia Falamos de galáquias Estrelas Formação do sistema solar Na última aula Que a gente deu agora Eu falei sobre Vida no universo Astrobiologia Então Os alunos aí Que gostam dessa área Do conhecimento Astronomia E a parte de cosmologia Estudou bastante sobre isso Certo? Esse é o objetivo Nosso Rumo ao espaço E aí Medidas para a estrela da vida A nossa Roberta aqui No caso Qual que é o objetivo? Pode ler aí pra mim Pode ler pra mim Isso aí Questionar O significado E as ideias Sobre o que é vida Relacionando Saberes trazidos Da formação geral básica Isso é importante Conhecimento da sede Na natureza Os naturais Além de mitos Crenças com temática Abordada no aprofundamento Legal, hein? Ou seja Eles usaram aí A notação científica A parte de logaritmo Umas operações matemáticas Aí Pra descrever a vida Foi bem legal A coisa visualizava assim Você pode calcular A probabilidade Isso Não usou probabilidade Mas a gente usou Bastante cálculo matemático No meio das coisas Que tem a ver com biologia Com física e química Legal, hein? Bem legal mesmo Isso aí Certinho Aí o próximo componente É ela Micro ao macro A pessoa sumaia Qual que é o objetivo Do componente da pessoa sumaia? Analisar as condições fisico-químicas Favoráveis A vida As transformações envolvidas A vida baseada em quem? Carbono Aspecto fisico-químico da vida Em condições Extremas Projeto de vida ao extremo Legal, hein? Exato A gente já falou tanto De projeto de vida ao extremo E aí a gente foi investigar Essa relação fisico-química Na qual é submetida A algumas espécies E aí relacionar muito A questão da biologia Porque a gente trabalhou muito Acho que todo mundo Que trabalhou nesse contexto Falou Já que a gente está falando De vida Então a gente está falando De algo que é Dentro da bio Porque bio é vida, certo? Exato E aí ver como que o corpo se comporta Dentro desse processo fisico-químico Então tem a física e tem a química aí Associada e como isso se submete Dentro de um organismo vivo Foi isso que a gente falou Muito legal, hein? Então, bacana aí Então o objetivo de cada componente A ideia é essa Mostrar para o estudante Para que ele estudou Para que ele vai estudar cada componente Qual é a função, qual é o objetivo Do ponto de vida e habilidade Dos nossos estudantes Está aí para vocês os objetivos E aí vamos fazer uma retrospectiva Das atividades agora Atividade 1 Antes disso, posso falar? Quero falar Pode falar Na hora que a gente decidiu Montar essa sistematização Eu conversei com os meus colegas Amigos aqui Eu falei, ó O que vocês acham da gente usar a ideia Do que eu fiz outro dia Do mapa mental, não foi isso? Justo Aí a gente falou, não Vamos falar de mapa mental Então a gente criou junto aqui Um mapa mental Para cada uma das atividades Então são quatro atividades Que a gente desenvolveu, né? Aqui inteira o newsletter Então a gente fez só até quatro E aí a gente criou um mapa mental Lembrando, ideia central Vai ser o nome da nossa unidade curricular Está lá no meio E aí vai sair A ramificação primária Sempre vai ser o nome De cada componente E as ramificações secundárias Vão ser imagens Vão ser imagens Para remeter o que cada um Trabalhou aqui Nas suas atividades Então quando for no da Eveline Vão ser imagens da Eveline Da Sumai Da Sumai E do Giba Do Giba e do meu Para poder remeter O aluno fala assim Ah, eu lembro dessa aula Quando o professor Eveline Falou daqui Ah, eu lembro da Sumai Então é para você remeter O mapa mental Fazendo um resumão a isso Certo? Certo Então tá bom Agora o Giba vai mostrar O nosso mapa mental Muito legal A ideia é explicar Como que está estruturado A questão da nossa sistematização E aí o primeiro Vídeo nos extremos Vamos relembrar aí No caso A Eveline vai comentando Ela falou um pouquinho Dessa imagem Essa imagem remete ao que, professora? É, o início Da formação do nosso planeta Que ele era muito diferente Há 4,5 bilhões de anos Não tinha atmosfera Era um caos A segunda imagem Retrata a formação Da nossa Lua Um planetinho Chamado Té Foi e se chocou Com o planeta Terra E essa poeira Por gravidade Se aglomerou ali Formando a Lua E por último Bem óbvio Nós temos uma imagem Representando o nosso planetinho O formatinho dele Geoide Sabe aquelas pedras Que a gente joga Na cabeça dos outros Quando é criança? Exatamente esse formatinho Que é o nosso planeta Bacana, né? Eu gostei do seu exemplo Eu achei bem estimado Não pode jogar a pele Na cabeça dos outros Não pode Só isopor Isopor pode Deve ter que não machucar Não, se eu tiver Naquelas neves artificiais Às vezes os caras usam isopor, né? Isopor, é verdade Bacana E aí rumo ao espaço Trabalhando Começamos Falando sobre queda livre Dos objetos Interação gravitacional Falando da força Existência do ar Fizemos uns cálculos aqui Falando do movimento Uniformemente variado Fiz alguns experimentos Com nós estudantes aí Quem assistiu a essa aula Vai lembrar um pouquinho Das experiências Brinquei com os carrinhos Para mostrar esse movimento Variado O que mais aqui no caso Medidas Países da vida Professora, comentar aí As imagens Nessa primeira atividade Eu até convidei a professora Eveline Porque eu falei Vou falar de biologia Não entendo muito de biologia Chamei a Eveline Para me ajudar Então a gente falou Sobre a caracterização Dos seres vivos Então dos reinos Então aí pode Por todas as imagens Diva Para eles verem Que a gente tem aí os reinos Então tem animal Vegetal Os fungos Os protozoários As bactérias É isso né Exatamente Todos os organismos Dos Tem mais uma Pode pôr mais uma Dos antigos Chamados reinos Isso E aí para finalizar A atividade 1 A gente acabou Mostrando o tamanho Pensando aí no tamanho Dos seres vivos Então mostramos algumas medidas E trabalhamos com notação científica Para mostrar Que algumas coisas Muito pequenas Ou muito grandes É melhor representar Por notação científica Então foi essa parte aí Que a gente usou Na atividade número 1 Essa parte matemática Mas falando de biologia Sim, legal No micro macro A pessoa também vai falar um pouquinho O que foi trabalhado aí Nesse componente A gente falou sobre O átomo Você fez uma participação Em uma das aulas Para falar como é formado o átomo Isso foi bem bacana As forças que interagem Para formar O elemento químico Porque afinal A partícula formadora de tudo É formada pelo que? Por forças Tá certo? E depois a gente Falou aí sobre os átomos Que compõem a vida Nesse sentido Carbono, hidrogênio, oxigênio Nitrogênio e fósforo E geralmente é o que a gente Vai buscar muitas vezes No espaço Sem pensar Então a gente teve Muita discussão De artigos científicos De como seria A proposta química De vida De uma vida no espaço Extra Extra Extraterrestre Extra Fora Da Terra E aí depois Claro Contrapondo A gente colocou Uma célula Porque a gente Falou sobre As células E as células Elas têm Esses elementos químicos Que são essenciais Que foram estudados No nosso componente Muito bacana Então atividade 2 Atividade 1 Fechamos Demos um resumo Do que os estudantes Viram Do que o rei das aulas Na 2 Viram os extremos Aí Começou Já trabalhou um pouquinho Nós vimos aí A árvore filogenética Com os 3 Grandes domínios Que todos Eles têm Todos Os organismos Têm um ancestrão Em comum E vai se ramificando Em 3 grandes domínios Que é o das arqueas O das bactérias E o dos eucariontes E nós Nos encaixamos Nos eucariontes E aí também O nosso mais famoso Extremófilo O Tardígrado É sempre em rosco Para falar o nome Desse bichinho Também que nome né Ele é capaz de sobreviver Até o espaço Já foi para o espaço Voltou Grandes pressões Radiação Então esse animalzinho Aí ele é bem estudado Também vimos ali Uma fonte hidrotermal Essa no caso Está no Parque Nacional De Yellowstone Que é um Um dos maiores Vulcões do mundo E ali O interessante Quando a gente fala De vida O extremo A gente olha Pela nossa visão Antropocênica Então a visão Do ser humano Porque para uma arca Isso daí é o furô Né E por último Ali Nós comentamos Ali A dinâmica Da deriva continental Como os continentes Vão se transformando E como isso Influencia diretamente Na vida dos organismos Legal hein Muito bacana No rumo ao espaço Eu falei No caso Grandes cientistas Da NASA Tem até um filme Sobre elas Sobre a questão De que elas Fizeram os cálculos De trajetórias De satélites Que ajudou bastante Os astrônomos Na época Mary Jackson Caterine Coleman E aí também Tem o Neil Armstrong No caso Ele foi o grande Pisou O astronauta Que pisou na lua Ele pisou na lua Ah Deixou a marca O que aconteceu Quando ele botou o primeiro pé na lua Com a marca Não Com a segunda Porque Ele não podia ficar com o pé só lá Sem gravidade Sem meio O saci Que foi lá Para a lua O que mais? E aí medida Para a extensa da vida Aí Já que a gente Já começou A medida Como a gente já tinha falado Dos tamanhos Na anotação científica O tamanho deles A gente começou a medir mesmo Então a gente Apresentou os instrumentos De medida Que existem aí Para fazer as medições Então apareceu aí A fita métrica Pode colocar para eles Na tela lá Fita métrica A trena Falei de outros também O paquímetro O micrômetro Então a gente mediu Nesse caso aí Eu quis medir Eu não podia medir Um ser vivo Então eu acabei medindo lá Uma estátua de uma coruja Feita pelos indígenas Então mostrei sobre a medida Falei sobre Medições experimentais Sobre cálculo de média O valor médio O valor absoluto Então toda essa parte matemática Que existe Quando a gente faz Medições experimentais Já que a gente está falando De a parte matemática Do tamanho dos seres vivos Do tamanho das coisas Muito bacana aí E o micrômetro Para o professor Sumair Para comentar um pouquinho A gente falou sobre É uma das atividades Que a gente fez Mais experimentos Então a gente falou aí Da osmose Onde a gente construiu Um osmômetro Tá certo? De membrana coquelífera Depois a gente falou Também em outra aula Sobre a questão Da temperatura de ebulição Então sempre com várias participações Eu não falei na anterior Mas a professora Eveline Também na atividade 1 Fez participações na aula Na atividade 2 Então sempre mostrando Essa interação entre os componentes Porque é muito importante Então ali a gente falou De física Lembrando que a gente pegou Bastante a parte de fisico-química Então até brinquei Para quem não reparou Rumo ao espaço Física E embaixo do micro A macroquímica Físico-química Mas era uma piadinha Assim nos slides Mas deixa para lá A gente É muita gente Deixa para lá Muito bem Essa foi a atividade 2 Bacana Atividade 2 Eu achei Esse aprofundamento De ciência e ação Os componentes Estão bem integrados Mesmo Tem que estar ali Não tem como você Falar de rumo ao espaço Sem decorrer a vida Sem dar o cálculo Acho que está bem integrado A ideia já foi bem integrada mesmo Só o objetivo A atividade 3 Vida nos extremos Você vai comentar um pouquinho Qual foi aí O que foi trabalhado Nós vimos aí Quais são as condições Do planeta Terra De um planeta A realidade Para abrigar vida Falamos da zona habitável Que também Você comentou No seu componente Também Está interligado Com o componente Então a zona habitável Não pode ficar nem muito pertinho Da estrela Para não fritar Nem muito longe Para congelar Falamos ali Da história geológica Usamos ali Uma tabelinha bem lúdica Do tempo geológico Do planeta Dos seres vivos E entendemos Qual foi a importância Da fotossíntese Para a evolução E o surgimento De diversos organismos No planeta Terra Foi primordial A fotossíntese Principalmente Para a colonização Do ambiente terrestre Posteriormente Legal E aí Rumo ao espaço Falamos da Stonehenge No caso Observatório Cometi com os estudantes De questão Como que a humanidade Lidava com o espaço Então A questão De você observar As estrelas Sempre foi Uma questão Que a humanidade Sempre se deparou Com estrelas Com o sistema E perguntava assim O que tem lá em cima O que tem lá em cima Então você tem Alguns observatórios Da civilização Do decorrer da civilização No caso Cometi um pouquinho Das galáxias Falamos da nossa A nossa Galáxia Bonitinho Você sabe Qual é o nome Da nossa galáxia Ela já vai vir Com a piadinha Qual é a piadinha da vez Não sei Como que vai ser a piada É via láctea Mas qual é a piada disso Não Eu só falei Só via láctea Ah não Achei que você ia fazer Uma piada Vai saber né Enganei você Enganou Enganou É eu falei da galáxia Via láctea É um pouquinho Com o formato Da nossa galáxia No caso E comentei um pouquinho Das reações De fusão nuclear Que mantém uma estrela viva É isso aqui pessoal Essas equações Aqui De fusão nuclear Você gera aí Energia Como que as estrelas Gerem energia Através da fusão nuclear Com eles também Cometiamos como Que isso acontece no sol A nossa estrela do sol Você gosta do sol? Eu gosto Por que não? É importante Solzinho bonito Tem reação nuclear Que mantém a vida O que tem a ver com a vida? Medidas para a vida Você falou do pH Falei do pH Então eu pus esse símbolo Da gotinha com pH Porque eu explorei O que era o pH E explorei a parte matemática Tem a fórmula do pH Que depende pH para quem não lembra Potencial hidrogênio E depende lá Da concentração De íons de hidrogênio Não é isso Somaya Eu não consegui Chamar a Somaya Porque ela estava de férias Quando eu era essa aula Queria muito Mas eu sei que ela falou de pH também Mas aí eu mostrei A fórmula matemática Então mostrei Que tinha a ver com expoente Então como tem a ver com expoente A gente fala de logaritmo E como a base era 10 Então era um logaritmo decimal Mostrei as propriedades Então usei um pouquinho De matemática Para chegar nessa fórmula E mostrar como calcula o pH E também mostrei Nessa última imagem A classificação De ácido básico neutro Que tem lá Em relação ao número Que representa o pH Lembrando que é um número racional Um número com vírgula Às vezes pode ser inteiro Às vezes não Mas pode ser exato ou não Mas é um númerozinho com vírgula E aí dependendo do valor dele Você olha na escala E você classifica Ou você também pode fazer Pela substância Pela cor Nessa Somaya Não falei besteira Acredito eu Mas é isso Por isso tem a corzinha Mas tem a parte numérica envolvida Então a gente explorou Essa parte de química Falando do pH Lá na minha parte de medidas Então a gente estava falando Da parte de química Medidas na química No caso no pH Certo? E usando a matemática Que é um logaritmo E usando a matemática O logaritmo Que é um conceito assim Então as pessoas falam Ah, onde eu uso o logaritmo? No pH Tá aí, ó Vai log Vai log e volta Logo Mas é log Vai log e volta log Isso, volta logo Volta logo Porque se não Eu vou fechar a porta E aí bate o sinal Pois é Aí foi isso Certo? Ó Do micro ao macro A pessoa Somaya Vai comentar um pouquinho Das imagens que a escolheu Então Aqui Do micro ao macro A gente também Falou sobre pH Se vocês lembrarem bem E aí Vou voltar aqui a questão Quando eu fui dar aula A professora Roberta Estava de férias Então a gente Bem próximas ali E não deu para sincronizar a aula Então eu trouxe outro professor De matemática Para justamente falar Sobre o log Tá certo? Então a questão da função Do log E a importância dele Na matemática Para a gente identificar Esse número Só matemático Para lembrar Número racional Eu falo um número Gente É um número De convívio Não, ele é racional Porque aí o inteiro Faz parte dele Ou não inteiro É, exato Mas é racional Mas é isso, gente Então Para observar Para ter uma Até uma resposta Mais rápida Porque a gente vai falar De pH Vai falar Ah, é 1 vezes 10 A menos a concentração Em mol por litro A pessoa vai falar Oi? Né? Então você precisa De uma resposta rápida Em valores Que vão aí Nos números Entre 0 e 14 Bom E aí falei também Sobre como isso Afeta a gente Quando a gente Está lá Nas alturas Trouxe também Convidado Nessa aula Para falar Trouxe uma montanhista Que a gente fez Uma conversa Sobre a importância Tanto da respiração Da questão do oxigênio E por fim Trouxe aí Para relacionar Com a vida Nos extremos Uma bactéria Que vive dentro De algumas pessoas Chamada H. pylori Que ela realmente É extrema Mas o engraçado Ela falando de pH É que ela Produz uma enzima Onde em volta dela Ela altera o pH Do estômago Então o pH Do estômago É por volta de 2 Ou seja Extremamente ácido Ácido forte E ela faz ali Um pH Por volta de 5 6 Em volta ali dela Então ela consegue Sobreviver No nosso estômago Causando Úlcera estomacal Tá certo? Mas por conta dessa Exatamente Radical Exatamente Do extremo Ela vai no extremo Ela vai no extremo Da ocidente Provoca aí um extremo Na sua barriga Né? E aí Atividade 4 Vida nos extremos Aí tem a pessoa Que dá Ai Economia 5 Exatamente Às vezes a gente Não imagina Quanto as ações Humanas Alteram E impactam O meio ambiente Inclusive Causando impactos Nos organismos Extremófilos Provocando Patologias Por exemplo Porque aí Torna aquele ambiente Extremo pra gente Mas extremamente Favorável A esses ambientes Esses organismos Patógenos Por exemplo Uma falta de Tratamento de esgoto Por exemplo Permite a proliferação De muitos Microorganismos Patógenos E também A contaminação Por fármacos Medicamentos Por exemplo A gente toma Antibiótico Beleza Esse antibiótico Metaboliza Nosso organismo Nós excretamos De alguma forma Isso vai Pra rede de esgoto Independente Se tem tratamento De esgoto ou não O esgoto Ele não é capaz De tirar esse fármaco E esse fármaco Ele vai Pro curso D'água E entra em contato Com as bactérias E aí Elas criam Uma certa resistência Por isso que hoje Existem superbactérias Que estão Inclusive São uma grande Preocupação Em ambientes Hospitalares E também De você Ficar tomando Antibiótico Sem Exatamente Estar alimentando Ali Superbactérias Que com o tempo Exatamente O médico te prescreve Antibiótico Ele fala Toma sete dias Você tomou três Porque você se sentiu melhor Só que aí você não matou Todas aquelas bactérias Do seu organismo Ou você toma mais Toma sete Fica tomando vinte dias Aí quem sobrou Ela guardou aquela informação E vai passar Para os seus descendentes E aí vai vir mais fácil E aí as descendentes Vão vir cada vez Mais resistentes Darvin Eu tenho com Darvin É uma seleção ali É seleção natural É evolução darviniana É bacana hein Rumo ao espaço A gente falou do Do famoso Teoria do Big Bang Eu gosto Você tem que falar Não eu falei Foi eu que falei agora Só se Maia falou Você quer que a gente fala junto Vai então Vamos lá De novo Teoria do Big Bang Aí eu gostei agora Eu gostei agora Senti uma energia boa agora Muito bacana agora aqui Falei da lei de Hubble Que é a reação da distância Das galáxias aí Com relação à velocidade Aí que veio a descoberta Da questão da matéria escura Da questão que o universo Está em expansão Começou aqui também Um pouquinho também Dos exoplanetas Também falar um pouquinho Dos exoplanetas Isso aí foi o rumo ao espaço Medidas para a vida Aí veio a parte matemática Matemática A gente aí falou sobre Regressão linear Então na verdade A gente falou sobre Temperaturas Então a gente pegou Um período aí pequeno Para poder caber na aula Mas um período de tempo E algumas temperaturas Em um lugar extremo Então era um lugar muito frio Então temperaturas muito negativas E o período de tempo Eu peguei cinco dias E aí a gente ficou analisando Como que formaria Um modelo matemático Para representar Essas temperaturas Oscilando aí Com o passar do tempo Então a gente tinha A variável X A gente está finalizando Essa aula aí Vocês vão ver Finalizou agora E você vai ver Que é bem isso aí mesmo Mas você tem o valor X Que é o tempo Valor Y Que é a temperatura média Então do dia Então eu peguei a mínima Máxima Somei Dividi por dois Então achei a média E aí com esses dois valores X e Y Eu fiz um gráfico E além de fazer o gráfico Eu pensei na regressão Aí eu fui no cálculo Matemático mesmo Sabe Então eu fui lá Coluna X Coluna do X quadrado Então eu peguei o X quadrado Coluna do Y quadrado Coluna do X e Y Peguei somatórias E aí eu fui Descobri o coeficiente A O coeficiente B Da equação da reta E além disso Eu falei do coeficiente de correlação Que é o que Assim para identificar Se essa reta Que a gente criou Esse modelo matemático É bom ou não Como assim um modelo matemático A gente está pensando No futuro Eu quero saber uma temperatura Daqui 20 dias Se eu sei lá o modelo Coloco lá o X Valendo 20 Que é o dia E descubro Uma previsão Então é para prever o futuro E nas minhas aulas Eu não consegui chamar vocês Mas como era bem matemática Acabei chamando o professor Osmar Quero agradecer Ele participou Tanto nessa Quanto naquelas de medidas Eu também trouxe ele Parte matemática Trouxe alguém matemático Para me ajudar E aí ele participou comigo Para fazer os cálculos Trouxe a calculadora A gente vai fazendo esses cálculos Para mostrar para o aluno Que é importante saber Que existe modelagem matemática Para prever o futuro Claro aí a gente mostrou Uma regressão linear Que é o mais simples Da matemática Mas a gente quis mostrar Que para o futuro Dá para prever Sabendo o que está acontecendo agora Usando cálculos matemáticos E o Excel também Então na verdade Isso aí foi realmente Uma equação empírica Essa pegada da experiência Sim, peguei Da experiência mesmo E aí foi medido Em cinco dias Fizeram uma medição em cinco dias Eu apresentei a temperatura Fiz a média E a equação está dentro do modelo Sim, do modelo Foi muito legal Bacana Foi mesmo Isso aí Bacana Mostrar para o estudante Como que você faz aí Usar matemática Para entender a natureza No meio com o macro Está aí, né No caso Para o professor comentar Um pouquinho, né Isso Aqui você falou da pressão A gente falou sobre Pressão hidrostática, né Você estava comigo Em uma dessas aulas também Foi, verdade Aí a gente falou também Sobre a questão do mergulho E como isso afeta a pressão Quando a gente está Nas profundezas, né A gente saiu das alturas Na atividade três E deu um mergulho ali Bem nas profundezas Para falar sobre Variação de pressão E quanto mais fundo Quanto mais nós mergulhamos Maior é a pressão Diferente Quando a gente escala E aí isso fez com que A gente estudasse um pouquinho Dessa física E os efeitos causados Além de ter Contar também Com a participação De uma mergulhadora Nas nossas aulas E vai ter uma aula Sobre isso ainda, né Isso Olha, então Fique atento Nosso estudantes aí Vai ter uma aula Daqui Uma mergulhadora De verdade Isso Ela entrou na água mesmo Entrou Se ela é mergulhadora, né Bom, agora para fechar, Giba Para fechar Mais um slide aí Para fechar Mais um slide Que é o que? O objetivo do componente Na verdade, né O que a gente fez No nosso aprofundamento Nessa unidade curricular Dá uma lidinha aí Boa Portanto, nessa unidade Exploramos como a vida Se manifesta em condições extremas Como aquelas encontradas No fundo do mar Em altitudes elevadas Na ausência de atmosfera E em outros contextos planetários Tivemos a oportunidade De ampliar e aprofundar Os conhecimentos Sobre teorias científicas Relacionadas As condições fisico-químicas Que permite a vida Além de modelos E teorias Sobre a evolução Dos elementos químicos Interação gravitacional E grandezas Do universo Esse foi A unidade curricular 2 Você sabe como é que Vai Solta Sabe como é que chama O tipo de policial Que não gosta De sorvete de creme? Não É o perito criminal Pois é Vamos fechar a aula, né, Giba? Você nem tem risada Tá bom Você quer que eu dou risada? Tá indo A Bia gostou Pois é A Bia adorou Tá até morrendo de rir É o jóia Poder observar Numa aula de hoje O quanto os quatro Componentes interagem E tem informações Que um liga o outro Muito Uma informação importante Para todos os componentes E o 21 O RH entra aqui Em vida nos extremos Eu falei de universo Entre Romual e espaço Nem tudo entra A matemática Então tudo está Realmente interligado É, eu acho que Esse unidade 2 A ideia da formação Dos componentes Foi bem vinda É E realmente pensaram Em integração mesmo Que não tem como Se dá aula sozinho Nesse caso Você vai ter que falar De química De matemática De biologia De física De astronomia Cosmologia Vai que vai Certo? Fechamos então? Fechamos então Fechamos aí pessoal Até a próxima Que é Só ano que vem? Só ano que vem Unidade 3, 4, 5, 6 Unidade 3, 4, 5, 6 E aí fechamos Tchau pessoal Tchau Até a próxima aí Tchau, tchau Me esquece de avaliar a aula Vai aparecer aí O Giba esqueceu Avaliação Avalia aí pessoal Dá 10 aí Isso, avalia Dá 10 e tudo aí Até a próxima pessoal Valeu Falou Aê Tchau E aí Tchau E aí A CIDADE NO BRASIL